Você já deve ter ouvido falar do Alckmin, um cara cabeça que governou São Paulo quatro vezes, que reduziu o número de homicídios em 70% no estado e criou a maior rede de combate ao câncer do Brasil. Quem talvez você ainda não conheça muito bem é o Geraldo, um cara coração, homem de fé e de família, um médico que trabalha como governante, um governante que cuida como médico. Minha vocação sempre foi cuidar de pessoas, por isso me formei em medicina e por isso entrei na vida pública.